Um incêndio foi registrado no salão de festa da loja maçônica Esforço e Trabalho, que fica na rua Barão do Rio Branco, ao lado da Orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. As chamas tiveram início na cozinha do local, após uma mangueira de gás romper. O corpo de bombeiros foi chamado. No momento em que a equipe chegou ao local, o incêndio ocorria na área de preparação de alimentos e varanda de apoio, e alastrava para o salão de festa. Não tinha público no momento. No local estava a equipe de cozinha, que preparava alimentos para uma recepção de convidados que ocorreria no local. Ninguém se feriu. Houve somente danos materiais, com a perda de todos os equipamentos, móveis e utensílios de cozinha do salão de festa, danos no telhado e na estrutura da edificação. Os militares utilizaram técnicas e táticas de combate a incêndio. Não foi possível apurar a motivação do início do incêndio.